E aí Eu vou do louco Vai aqui Deixa eu desmarcar esse aqui, que depara essas coisinhas chatas. Esse aqui eu acho que foi o dedão que matou. Vamos aproveitar o fã do Dudu. Tá? F. Mais velocidade de movimento. Quero cristal, cara. Dudu do Eterno. Ser de Poison. Se ele conseguiu matar aquele lá. Quase conseguindo matar. Matou. Vira as bolsas. Espada e bota. Já conseguimos uma coisinha melhor. Aquilo dele também vai dar Under-Up. Deixa ele ir pra longe. Deixa ele se mandar. Pra não se aproveitar dele. Mais uma. Tinha alguma coisa atacando aqui. Um. Itens monstros. Pra nós. Um. 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 Ah, era eu. Aqui tem Dodua, Golem. Passaram o Muto. Dodua, vou botar para aquela Lula. Se a gente acha cristal, precisou urgente de cristal. Ih, adeiro de Helios. Está bem longe esse bichinho. Eu preciso... Ah, aqui tem petróleo. Tem TP, tem metal. Ah, o metal é bom. Metal eu gosto, porque eu não tinha achado ainda metal. Não, não está chegando. Então deve ser quase... Não, não está chegando. Também daqui a pouco vou parar. Aqui é a live e vou fazer o chimarrão. Vou dar uma hora para o pessoal de casa. O Gênesis a gente fez. A gente conseguiu liberar. Só que daí terminou de fazer as missões tudo do Gênesis, do 2. O Gênesis 1, o site começou a fazer missão lá. E é uma coisa que eu queria fazer, mas não estou com vontade de fazer. A missão no Gênesis 1. Metal. Aissão no Gênesis 1. Gênesis 1. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Au tem o A2. No Gênesis 2. Deve ser um da塔 no Gênesis 1. 44... 90 mais ou menos. 90 44? E aí E aí E aí 44 E aí E aí E aí E aí Bem certinho O que que é priorizar? O banho, a live? A tua live tá aberta, deixa eu dar uma olhada lá É, o O boss aquele do Do Genesis 2 Ali, a gente tá fazendo Com o gráfico lá No chão, cara, nada de gráfico É só pra fazer o boss mesmo Tu atenta, tu vê Se tu vê os Ixi, deu uma travada Tá batendo alguma coisa Não sei o que Esse aqui deve ser Eterno Deixa eu ver Tá muito perto dela Vou usar Eterno Macho selvagem e Eterno Macho selvagem e Eterno Esse aqui mesmo Deixa eu ver Nem vi Nem vi Mano, não tem coisa pra ver Toda a mesa Uma porrada Já caiu Que joia E aquele ali é Terroitorialistas Ah, mas como é que vou levar Esse bicho aqui embora? Nem tem como Esquece, não Achei que ele está um Não dá pra levar Que droga Cara, esse negócio ali Daquele boss ali, velho Foi tenso A primeira vez eu morri Perto do orb vermelho Na praia Um Uns giga Uns giga Uns giga Ó os giga Ó orb vermelho No verde e na Redwood Tá Que agora Agora Ali Que dali é o que? Como é que a gente sabe Como é que a gente sabe qual é? O abelisco vermelho é lá No vulcão É escuro pra caramba Então aqui lá Deve ser o Wild Na Redwood Redwood é ruim No abelisco vermelho e na praia Então vamos lá no abelisco vermelho e na praia Se eu tô com coisa boa aqui De repente eu passo na base A base E aqui o vermelho O verde é na montanha né Eu acho que atrás da minha base E o vermelho é aqui na frente Só que o vermelho é tipo o biome escuro do cristal Eu tive ali agora A primeira vez que eu tô voando Eu tipo joguei um dia de manhã Iniciei Aí esses dias de noite eu fiz uma livezinha Só morri 52,83 tem também Montanha Tá Eu vou dar uma olhada aqui no Deixa eu ver onde é que eu tô 52,83 É lá pra trás da minha base né E no 28,44 Lá pra cima Aqui perto da minha base Então Eu acho que eu vou aqui na minha base Eu acho que deu o largo metal ali que eu tenho pra queimar já Ah Apertei o control Pensando que eu tava de baleia Bastrodelfs Eu acho que eu tô cheio de metal Não Acho que ele tá cheio de metal Acho que ele tá cheio de metal E encerrar o OBS pra parar de gravar Arraial.ha... O programa que eu tava streamando Vou ajudar a Tartaruga Mas fica tudo trancado Ah, é merda Ainda bem que o piteiro voa dentro da água Aí fui tentar achar um TP Botar público aí e tava sem admin Não, tem tudo pra dar errado Oh, a Tartaruga derrubou Tudo putinho Aí é ótimo, tu viu aí? Destruiu, matou Foi, o homem foi no Nunca farmar, quando foi farmar Matou a Strider, é foda, né? Qual Strider? A hidrola polímero Tem uns bichos cagaram lá, Paulo Mas tem que fazer, realmente Tem que fazer alguma coisa aí Só que a única lugar disponível que tem É na área radioativa O cara tem que ir com o traje de risco O cara tem que ir com o traje de risco pra farmar, então Vem a Tartaruguinha O que que será que dorme esse bicho aqui? Em algum lugar, deve ter um canto pra botar um Pior que não tem Um TP que seja Um TP que seja Ae, tirando saldo Rex, 145 É isso aí que nós gostamos O chip já fez pra level 3 Ah, mas vai precisar de Eterno Kiba Ah, Eterno Kiba eu tenho Vai Tudo culpa do Musashi Tudo culpa do Musashi Hum, cadê isso aí? Ah não Matei o Alpha e ele está dando um golpe Ae Ae Vambora, vambora, vambora Vamos pegar a Eterno Kiba lá Vê se dá pra fazer uma Thaming Pot Eu acho que já vamos pegar um Rex Aproveitando se aproveitar Se é isso aqui né Tinha Cadê? Será que já estragou? Hummm Acho que estragou Que azar É É, não tem Não tem Não tem Não tem, estragou o bagulho Se for na carne ele vai Vamos ver Kible não dá Vou pegar na carne Vamos ver se vai Também o pote eu não preciso de 50 Narcótico Aqui tem Narcótico Vem Vou ver também o pote Um aqui Cari Cari Narcoberry 100 Carne podre 50 Steamberry 100 Steamberry deve ter aqui Carne podre que eu não sei Steamberry tem Carne podre eu acho que não vai ter 100 Não tem Carne podre E Narcoberry Tira esse Narcoberry em algum lugar Não tem Carne podre E Narcoberry Beleza Vamos ver 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 Tem que achar Cristão Aqui embaixo é Corro Radioativo Beleza Cadê tem Minha pote Aqui Vou pegar um pouco de carne que tem aqui Rezar para dar certo E ai A gente já tem como Matar Começar a matar os bichos Rapaz Por isso que o Brasil não vai pra frente O que que foi? Olha isso aqui Bicho grilo Chibaquinha Ficou errado negão Tem que escolher o estado certo É Miserável É mesmo Feriado legal Caralho Mas o legal foi ver o Gauche Passar 3 horas parado na frente do No Computador E achando que estava Streamando outro personagem Era dele Hehehe E todo Escutando O O barulho da casa dele E todo Era um reality show rapaz Big brother do Gauche Vamos só Achei ainda vou tomar um Rex do Eterno Aqui Que a Tartaruga derrubou Se não morrer de Se não morrer aqui Afogado Dá um Um E aqui Trinta e nove por cento já Tá indo Level cinquenta já Vai dar pra começar a matar uns bichos aqui E aí Não Eu estava de manhã de boa aqui E daí eu fechei ela Fechei Fechei não Eu hostei o cara E fui fazer 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 rango com a mãe lá Tomar chimarrão VTV Bem tranquilo Vai dar pra tomar sim E gravando tudo E tá gravando tudo isso aí E tá gravando tudo isso aí Tava o Neno fera Tava É Tava o Neno e a tatada amanhã aqui Até ele disse que deixou um chibi com Pra mim com Tava o Neno Voltei Aí eu peguei um Hex Eternum pra mim Ah que beleza Até quando que ele vai durar Eu não sei Fiquei falando em OT rapaz Isso aí é OT OT Server O que que é OT Server? OT Server é no Tibia O O servidor Não oficial no Tibia É OT Server Não joga o Tibia mesmo Uma sigla Tem uma sigla lá Mas ele é mais fácil Entendeu? Caraca Ele é o servidor de mod 55 O bicho devia ser level 5 Só pode ser Hex aqui A turma é toda isso Até o Clayton Eu tive que vir aqui Eu falei que reunião é essa Mas aí eu É primeiro dia de semana Não E o detalhe que só no meu estado aqui Aqui não é feriado não Ah é porque aqui É o dia do gaúcho né Aí não tem gaúcho Aqui é marreta Aqui o pessoal Hoje é dia de se fantasiar de macho Só pra ti mesmo né cara Que não é daqui Só pra ti que não é daqui Que tem que se fantasiar de macho Que é daqui A gente é normal O mês todo O ano todo É normal isso aí Mas quem é de fora tem 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 sua lógica né cara O cara veio de fora Tem sua lógica Tem sua lógica Né Teve umas guerras né Aí que o Rio Grande do Sul Sim Tocou terror Dez anos de guerra Só dois anos Carai O Rio Grande do Sul na época Se revoltou contra o Contra o eixo Era né Era né Era né Era não Era não Era As gaúchas são mais bravas As gaúchas são mais bravas Já morei em oito estados Não tem comparação aqui velho É sério Tu morou em oito estados Morei em oito estados Morei em oito estados Moro é onde morar De residência E ele vive em um estado alterado E ele vive em um estado alterado De consciência também Tá fudido da polícia ou merda? É Mais ou menos Na verdade das mulheres Tu tá fudido da polícia? Se o cara arrumar uma gaúcha É peia todo dia É Tem que gostar Eu tô aqui Já tô aí há vinte anos no estado né Então Mudamos a água pro vinho Ô Creito A gente tá A gente tá fazendo uma votação interna aqui Pra ver se manda o Marcos Pobel aí pra ti de novo É Tá matando até a Strider né Quem matou a Strider foi quem deixou ela ali no meio dos bichos Tá matando Ah Ficou bravo Ficou bravo Ficou bravo Ficou bravo Fala as ideias O Timocco O Timocco Morando no Aberration Ele vai lá Não vou deslogar aqui pra dar a produção E falar Vai cora Tá lá Aí ele logou Tá como é que ele ia se morrer na pau A Strider Ei, Lord, o Lipe falou que você queria falar comigo Falar contigo? Uma história aí Uma história aí De uma cela de giga aí Mas ele também é burro, né, velho O desgraçado Ainda estão na história do Charo Ele esperou fazer tudo Ele esperou fazer tudo Ele esperou fazer tudo pra falar É, depois que terminou tudo Ele pegou e falou É, tu não sabe se o cara é errado, né? Aí tu não sabe se o que é doente Ou você foi pra Ladama Mas legal que ele falou assim Rapaz, vou acabar com esse recurso tudo Então bora O pai foi Três dedicada de couro do homem Engraçado foi o silêncio que o Cleitonis fez quando o PC deu O fone caiu da cabeça O fone caiu da cabeça, velho A hora que eu bati a cabeça Eu tô curioso, negão A cela de 35k de couro, velho Ele só falou assim Ah, aí ficou mudo O fone caiu da cabeça A hora que eu botei a mão na cabeça O fone escapou, velho Meu Deus do céu, mano Eu ri aqui de embolar, velho Isso, eu imagino Meu Deus, que pateta, velho 115 o boneco Eu tô aqui, velho Cês não tem noção Não, pior que foi 115 Se fosse pelo menos um boneco 120, 130 E ainda deu BP boa ainda E o milagre que ele soltou 50% né Deu, cara Depois eu fiz com a minha Com o boneco 150 E ainda saiu muitas BP Muitas cela pior Ah, não sai Como será? Tinha um ded de curas aqui Tu chegou Tu viu ele perdido por aí? Nunca vi Qual é o level do Qual é que é o level da cela de Rex? Rapaz, acho que é 70 ou 74 Ih, eu peguei o Rex aqui Não posso nem usar o Rex Tô no 49 Ah, leve pra fazer a cela É Tá, eu vou atrás de... Ah, eu vou lá pegar um... Pegando selvagem lindo Deixa eu ver Vou matar Tem narcótico? Não, vou pegar uns narcóticos Com diga R Lindo, lindo, lindo Deve ser mais fácil Com a... Com a... Com a Arco Tech Pra dar mais supecho Com certeza, fica voando Só fica voando aí Joga as armadilhas no chão Fica voando pra ti É, não Eu digo no caso do Gigano Porque... É, além da arma Dá um topô violentíssimo Que o dado é... Tem frutinha Vou atrás de um... De um estego Da de um estego 65 Marker Ouiza E aí E aí E aí E aí